Pai Filho, tudo está gravado na minha memória Mas a nossa vida Deus faz a história Me orgulho muito em te ver vencer Pai, você me dizia na minha infância Filho, tenha fé, tenha esperança Pai, você sempre será o meu herói Filho, eu olho pra você e bato aqui no peito Ontem era menino, hoje um homem feito É a pura bênção de Deus entre nós Que bom que a gente segue juntos com amor profundo Amor de pai e filho contagiando o mundo O seu coração é meu verdadeiro abrigo Que bom que o tempo difícil ficou para trás Já tirei da mente e nem me lembro mais Somos pai e filho eternos amigos Pai, se a montanha pode se mover pela fé Eu estou aqui pro que der e vier Olha pai, eu quero estar sempre contigo Filho, nós seguimos juntos o mesmo caminho Nem sempre será por isso, pode ter espinhos Muito obrigado por estar comigo Pai, somente Deus conhece o nosso coração Ele sabe também da minha gratidão Vai ouvir você lutar anos e anos Filho, que Deus te proteja a todo momento Em minhas orações e em meu pensamento Filho, eu vou dizer eternamente te amo Que bom que a gente segue juntos com amor profundo Amor de pai e filho contagiando o mundo O seu coração é meu verdadeiro abrigo Que bom que o tempo difícil ficou para trás Já tirei da mente e nem me lembro mais Somos pai e filho eternos amigos 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 Obrigado.